Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sra. Deputada Cília Meirelles. Neste debate convém ser rigorosos nos conceitos e não confundir deslocalização de serviços com desconcentração dentro da Administração Central, com descentralização. E a descentralização pode existir para várias escalas. Há descentralização para a freguesia, há descentralização para o município e há descentralização para a região. A regionalização não é senão uma forma de descentralização para um escalão regional. Ora, o que é muito clara hoje a Constituição, eu sei que nem toda a comunicação sabe disso e portanto dizem em títulos, CDS exige referendo, CDS não precisa exigir nada. Está na Constituição que só pode haver regionalização, aliás com um duplo referendo. Portanto não há nada para exigir. Quando se quiser fazer regionalização tem de se fazer um duplo referendo. Portanto, o que estamos aqui a tratar é relativamente a um órgão da Administração desconcentrada do Estado, que são as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, alterar o processo de designação dos seus Presidentes. Neste momento, aliás, não sei se sabem, mas até acho que aliás foi introduzido por um Governo em que o CDS participou. Um dos Vice-Presidentes já é designado, bem sei que por via da Associação Nacional de Municípios, pelos Senhores Presidentes de Câmara. Aquilo que nós agora propomos é algo que consta aliás do nosso programa de Governo, portanto não tem segredo nenhum, constava do nosso programa eleitoral, constava aliás já do programa do Governo, do meu anterior Governo e que foi adiado em virtude da criação pela Assembleia da Comissão Técnica e Independente, presidida pelo Engenheiro João Cravinho, é que os Presidentes das Comissões deixem de ser designados pelo Conselho de Ministros e passem a ser eleitos por um Colégio que compreenda os membros das Câmaras, os membros das Assembleias Municipais, incluindo os Presidentes de Juntas de Freguesia. É esta a proposta que fazemos. Quando e se o país desejar avançar para uma verdadeira e própria regionalização, então sim, terá que fazer aquilo que não está aqui a ser proposto feito. Primeiro, as CCDRs têm que deixar de ser serviço de administração desconcentrada do Estado e têm que ganhar personalidade jurídica própria, aparecerem autarquias, entre aspas, de âmbito regional. Segundo lugar, temos que discutir qual é a sua forma de eleição e para esse processo, sim, é necessário que haja o duplo referendo que está previsto na Constituição. Como toda a gente sabe, há muitos anos que eu sou defensor da regionalização. Já o era há 20 anos atrás. Ao longo destes 20 anos houve pessoas que continuaram a ser, houve pessoas que eram e que deixaram de ser, houve pessoas que na altura foram contra, como por exemplo o Dr. Rui Rio, mas que já disse publicamente que passou a ser defensor. Aquilo que eu digo é que quando quisermos avançar, devemos avançar num quadro político que seja sólido, onde não seja um fator de visão, mas de unidade nacional. Onde vários dos fantasmas costumam poluir este debate, como a criação de assembleias, aumento da despesa. Esses debates hoje estejam devidamente esclarecidos e pacificados e, portanto, não está na minha agenda. Se ler o programa do Governo, nada se propõe em matéria de regionalização. O que se propõe é a democratização da designação das CCDRs e é com isso que avançaremos no próximo semestre. Muito obrigado.